Nós não temos cargos de analista técnico na polícia. Todos que às vezes trabalham na TI são policiais e odoriários federais. Temos contratos terceirizados na área de TI, temos uma área de desenvolvimento e temos uma área de segurança e ciência de dados que trabalha com big data e com ciência de dados. É um problema sério que a gente está enfrentando, inclusive no mercado. Hoje a gente tem uma nova visão, são arquitetos de nuvem, que é um novo profissional com um novo patamar de conhecimento que ele vai ter que repensar toda a TI como serviço e sair daquele profissional básico que é o que faz configuração, levantar uma máquina virtual, é um DBA de banco de dados, é um que faz storage, que cuida de storage. Então aquele profissional vai ter que ter um conhecimento a mais agora como arquiteto. Ele vai ter que arquitetar toda a solução para a nuvem. Estamos tendo dificuldade. As empresas estão tentando se readequar a essa nova situação. Mas acredito que em pouco tempo, esses profissionais vão começar a se especializar, a ter conhecimento em nuvem, principalmente também o pessoal da área de desenvolvimento, com a área de infra, vai ter que ter aquele afastamento, vai ter que acabar agora com novas soluções de Kubernetes, DevOps. Então a gente vai ter que estar mais junto nessa situação para colocar as aplicações em nuvem. Então a gente tem uma certa dificuldade, sim, desses profissionais, mas eu acredito que vai haver uma reabilitação aí no mercado, uma reestruturação desses profissionais de TI para essa nova realidade. E eu acredito que em pouco tempo a gente já vai ter esse profissional disponível. O que a gente está fazendo lá é buscando treinamento. Então a polícia já está com alguns cursos já em licitação, focado em nuvem para os nossos policiais. E as empresas terceirizadas a gente já vem cobrando que os profissionais comecem a tirar certificações focadas em cloud, em cloud computing, que é a nuvem.